Tudo bem? Bom, precisava de um atestado, vejo com quem aqui Atestado pra hoje só Oh, grande! Oh! Fala, irmão, chega aí! Tudo bom, Fio? Eu preciso enforcar o dia de hoje, tem como? Ah, tá, tem Tem conhecimento aí pra isso? Tá, vem aqui Ah, vamos ver, vamos ver lá o que vai sair lá Aonde? Quanto custa? Assim, ó, cada dia, a gente tem regional sul Cada dia 30 reais